Foi legal, no debate a gente entendeu que o mercado está melhorando, está amadurecendo do ponto de vista de estratégia para mobile. A gente percebe de um ano para cá que as pessoas têm se preocupado muito mais em ter estratégias bem definidas para o mobile, em dar foco em como você está aparecendo no mundo mobile, em aproveitar micro-momentos, todo mundo fala desses micro-momentos, em aproveitar isso, em estar preparado para receber o seu consumidor ou alguém que pode vir a ser, porque você está presente no mobile. Então é um ponto bem positivo, a gente percebe essa melhora nos times de marketing, nos clientes em geral, mas que a gente ainda tem um bom caminho para andar. A gente está na era mobile first, esse era o tema do painel, a gente já discute mobile only, mas ainda tem aqueles que têm alguma resistência ou que não estão 100% preparados para isso, que não entendem o quanto isso é importante. De qualquer maneira, é um cenário que está mudando e está sendo legal. A gente falou muito sobre chatbot e é legal falar disso porque está muito na moda. Hoje todo mundo fala de chatbot, se você não falar de chatbot, você é taxado como ok, você está fora do mercado. E a gente sabe que é uma tecnologia importante, que está ajudando já muitas empresas, eu acho que lá fora mais do que aqui, mas tem uma penetração legal no nosso mercado. A gente entende que muitos segmentos conseguem fazer um uso muito legal de chatbots, de realmente melhorar os seus resultados, melhorar o seu relacionamento com os clientes. Agora, o mercado precisa pensar bastante assim, não existe uma moda que seja definitiva, a moda é moda, o chatbot é uma moda, estão falando que o chatbot vai acabar com os apps. Não sei, eu acho que isso não vai acontecer, pode acontecer, mas não é para ninguém se preocupar com isso, ninguém achar que isso é algo definitivo. Mais importante, se basear em dados, em estratégias, se faz sentido para você, se cabe para o seu público, para o seu negócio, para aquilo que você precisa na sua estratégia digital. É mais importante do que estar numa moda. Se colocar um chatbot por colocar, porque você precisa ser vanguarda de alguma coisa no seu mercado, isso não faz sentido, não vale a pena. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal,